Para brincadeiras, outra forma foi incluir-te mais dentro do nosso trabalho, porque começámos a pensar que se nós não podemos passar mais tempo contigo porque também temos de trabalhar, apesar de nós já passarmos bastante tempo, porque tu passas muito tempo connosco aqui em casa e nós estamos cá para ti quando tu chegas da escola, como tu disseste, mas ao mesmo tempo às vezes é mais a trabalhar do que propriamente a brincar ou a divertir-nos e isso é muito importante também, mas temos de tirar alguns momentos também para a parte da brincadeira, verdade? Sim. Mas quando não temos tempo para brincar, podemos pelo menos incluir-te mais naquilo que nós fazemos, isso é importante para ti? Muito. E a vantagem de se fazer aquilo que se gosta é que o trabalho parece um trabalho que é uma espécie de brincadeira mais séria, mas é um trabalho que se faz muito bem e não está à espera que acabe, não é? Pois.